Olá pessoal do canal Manual Sobrevivência no Sítio Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo de sobrevivência no sítio E foi um acidente aqui, um incidente que ocorreu comigo Que não foi nada agradável, então eu resolvi gravar Porque agora nós estamos na época da metamorfose da lagarta, na entrada do inverno E no sítio tem muitas lagartas tóxicas, venenosas Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma que eu encontrei aqui no meu pé de fruta E não foi nada bom encontrar ela Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que é Eu vi as folhinhas picotadas aqui e eu achei que era formiga Então eu vim arrancar um cipózinho que estava fazendo uma ponte de acesso aqui E ia colocar uma proteção na madeira ali para a formiga não subir Aí eu quando peguei e passei a mão para arrancar Olha o que eu esbarrei aqui no meu antebraço Gente do céu, vocês não querem nem imaginar Eu achei que era o meu fim Eu pensei, um bicho desse tamanho vai me matar Eu passei tão mal, me deu um mal estar tão grande Tão grande, assim dentro de cinco minutos Me deu dor na cabeça, doeu a barriga Me deu ânsia de vômito, me deu tremor Me dava calafrio, as minhas pernas ficou bamba E eu estava sozinha em casa E eu comecei assim a passar tão mal, tão mal Eu pensei, meu Deus, é o meu fim, o que vai ser de mim? Aí liguei para minha mãe Ela começou a me dar umas dicas, né? Porque eles moram longe Começou a me dar umas dicas de remédio caseiro E eu fui fazendo aquilo E a vizinha chegou também, me auxiliou Começou a fazer aqueles remédios que a mãe estava falando E, nossa, não é bom nem lembrar Foi horrível, foi um pesadelo Doía tanto e aquele mal estar, aquele mal estar Aí passou Aí dentro de umas quatro, seis horas, não sei Mas foi muito longo aquele sofrimento Aí melhorou Aí agora já estou bem boa Nem vi no pronto-socorro nada Porque aí melhorou, melhorou Então, olha como é que ela é bonita Mas me fez um mal horrível Aí eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem Das quinze lagartas mais venenosas que nós temos E eu já deparei com todas essas aqui Eu vim buscar na internet E essa aqui da lagarta e da mariposa Eu conheço ela por lovo Ela chega a causar até a morte nas pessoas Dá uma hemorragia interna Então eu tive sorte mesmo Eu vou deixar umas fotos aqui para vocês verem E aí 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 Então pessoal Eu estou finalizando aqui E como eu já disse A lagarta Ela tem Ela está em todos os lugares Nos nossos pomar Nas roseiras Aí no jardim Em todos os lugares Então é sempre tomar cuidado Porque nessa fase do ano É a fase que elas mais têm aulas Na entrada do inverno E nada de sair matando os bichinhos por aí Porque o bichinho Ele Ele enfeita a nossa natureza Não está aí por acaso Ela também não é tóxica E nem venenosa por acaso É a sua defesa Quanto mais brilhosa E colorida ela for Mais venenosa e tóxica ela é Porque ela usa aí São as armas dela Para se defender aí Dos seus predadores E Enquanto ela está nessa fase E assim que passa essa fase Ela vai se tornar naquela barboleta Linda Maravilhosa Que vai enfeitar aí Os nossos Espaços Nosso jardim Vai colorir Então é É só nós tomar os nossos Devidos cuidados Fazer a nossa proteção Observar antes Viu as folhas picotadas Assim Do pé de planta Já tome cuidado Porque pode ter um ali E São várias Aqui no sítio Eu sempre estou encontrando elas Eu nunca mato elas Eu vejo a planta picotada Eu já Já vou observar E tem o esterco dela Sempre ali por volta Então é fácil de identificar Quando tem uma Numa planta Ali Então é Se nós ficarmos longe dela Deixa ela lá no seu cantinho E já está tudo certo Pessoal Se vocês gostou do vídeo Deixa seu comentário Deixa O que você achou Se você já teve uma experiência Que nem eu tive Experiência de quase morte Então é isso pessoal Eu vou Eu vou me despedindo Aqui de vocês Se inscreva aí no canal Para me ajudar A fortalecer A me incentivar Deixa aquele joinha E até a próxima Tchau Tchau